A paz do Senhor Jesus, amém? Você já colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 26, que diz assim. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as sortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas desprezíveis, rapaz, decanta que ninguém dá nada, sabe? Aleluia, talvez você tenha do outro lado dizendo, né irmã, eu sou assim, rapaz, ninguém dá nada por mim, sou desprezada, aleluia, não sou nobre de nascimento, rapaz, porque aqui Deus vai deixar bem claro que ele não escolhe nem os nobres de nascimento, aleluia, ele escolhe realmente as coisas loucas desse mundo, rapaz, quando nós falamos sobre isso, como não lembrar, aleluia, de Saulo, arrabaz, tu decanta, perseguidor da igreja, aleluia, arrabaz, tu ir, Saulo de Tarso perseguiu o povo de Deus, arrabaz, tu decanta, arrabaja, queria paralisar, aleluia, aqueles que seguiam a Jesus, mas um dia ele teve um encontro com Jesus, e Jesus mudou a sua vida, o seu nome, a sua história, a sua trajetória, ele virou Paulo, arrabaz, tu decanta, arrabaja, como não lembrar do apóstolo, Paulo, arrabaz, arrabaja, homem de Deus, arrastuí, decanta, homem que, aleluia, disse, se preciso for, arrabaz, tu decanta, arrabaja, eu morro, arrabaz, arrastuí, arrabaja, pela palavra, arrabaz, arrabaja, pelo evangelho, arrastuí, arrabaja, e realmente, aleluia, ele morreu por seguir a Jesus Cristo, ele morreu por pregar a palavra, arrabaz, arrabaz, arrabaja, 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 Deus me trouxe aqui para te dizer, aleluia, é uma delas, ele te escolheu, arrabaja, o decanta, o Senhor Deus faz com que uma menina, órfã, aleluia, que ninguém danada, judia, cativa, cativa naquela terra, pois ela vira rainha, arrabaja, o nome dela era Arradás, arrabaja, arrabaja, o Senhor escolhe Arradás, aleluia, e faz com que ela, aleluia, se transforme em Esté, rainha da Péssia, Deus está dizendo para você, aleluia, aquilo que os olhos não viram, namandarás, o decanta, que o teu coração não desceu para o coração do homem, é o que Deus tem preparado para a tua vida, é o que Deus vai fazer na tua história, como não lembrar de Davi, aleluia, Deus tira de trás as malhadas, aleluia, Deus, aleluia, manda o profeta chamar, diz, ninguém vai assentar a mesa, enquanto o menor da casa, o menino não chegar, aleluia, porque Davi era um menino, era o menor da casa, era um desprezado, para a sua família, mas para Deus não, você tem um valor, talvez seja desprezado, aleluia, pelos seus, pela tua parentela, pela tua família, aleluia, Deus está dizendo, eu te escolhi, como escolhi é Davi, aleluia, não se abata, porque pessoas não, aleluia, não te aceitam, até mesmo dentro da tua parentela, ou na tua família, o Senhor está dizendo, o que importa é que eu te escolhi, eu te chamei, eu te aceitei, era basto de cantarabaia, na minha presença, você é escolha de Deus, a palavra do Senhor, também nos diz que José, aleluia, ele passou por uma grande luta, era basto de cantarabaia, tristeza, angústia, dor, que foi causada por quem? Pelos inimigos? Não, pelos próprios irmãos, aqueles que eram da sua casa, que eram para o apoiar, se levantaram contra José, por pura inveja, aleluia, e tem pessoas que estão se levantando contra você, por pura inveja, aleluia, dizendo que Deus não te escolheu, que Deus não te chamou, falando do teu passado, dizendo quem você foi, e Deus já dizendo, deixa eles falarem do teu passado, o que importa é que eu já te tirei de lá, Deus arrancou pessoas aqui com o braço forte do passado, Deus tirou pessoas aqui da lama, do charco de lodo, aleluia, e Deus já dizendo, vou te fazer sentar no meio de príncipes, xarabá, tu decanta, eu sou Deus que te abençoe, há de quem tentar amaldiçoar, porque sou Deus que te escolhi com firme, através dessa palavra que tua escolha, minha, estava com dúvida, diante das palavras, diante das perseguições, será que Deus realmente me escolheu? Será que realmente Deus tem um plano na minha vida? Eu não sei não, porque as coisas parecem que estão piorando, e Deus está dizendo, pois é, quando as coisas pioram, é sinal de que tem grandes histórias chegando da parte de Deus, quando você, aleluia, fica com muitas dúvidas, do chamado, daquilo que Deus tem na tua vida, é sinal de que Deus está para fazer algo grande na tua história, arabá, cantarás tu, Deus está dizendo para você, não duvida, não duvida porque eu não preciso de nobre nascimento, não duvida porque eu não preciso, aleluia, de fama, arabá, cantarás tu, e para fazer, aleluia, o meu povo ser abençoado, amando, arástudecanta, eu não preciso de um passado, aleluia, limpo, para fazer, apregoar a minha palavra, para fazer, levar o meu nome louvando na terra, arabá, astudecanta, arabá, eu não preciso de um passado limpo, para fazer um evangelista, arabá, astudecanta, para fazer uma missionária, para fazer um pastor, sabe de que Deus precisa? De um presente limpo, um futuro limpo, arabá, astudecanta, arabá, porque Deus não mora no teu passado, ele disse que as coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez de novo, Deus está dizendo, você não vai continuar no pecado, você não vai continuar nas práticas, mas você, a partir de agora, aleluia, daqui de agora em diante, do teu presente para o futuro, será tudo limpo, arabá, astudecanta, será tudo verdadeiro, porque Deus fez isso com Raab, aleluia, Deus limpou a vida daquela mulher prostituta, idólatra, e fez com que ela, aleluia, participasse da linhagem do Messias, Deus fez isso, aleluia, com Butch, a Moabita, uma mulher idólatra, arabá, astudecanta, Deus escolheu, e fez com que ela também participasse, participasse da linhagem do Messias, Deus também, aleluia, arabá, astudecanta, arabá, e recanta, ele escolheu, aleluia, as coisas loucas e desprezíveis desse mundo, para confundir as sábias, arabandarastudecanta, Deus está dizendo para você, aleluia, eu sou Deus, aleluia, que pego aquilo que ninguém nadava, arabasturamandarabaia, eu pego aquele ou aquela que ninguém, que todo mundo despreza, aleluia, que menospreza, talvez você é menosprezado pelos homens, aleluia, mas por Deus você não é, arabastudecanta, arabandarastuí, Deus está dizendo para você, eu te escolhi, como não lembrar de Tamar também, aleluia, que participou da linhagem do Messias, a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que ela também era uma mulher idólatra, arabastudecanta, ou seja, ela era de um povo, dos cananeus, aleluia, mas Deus fez com que ela participasse da linhagem do Messias, Deus está dizendo para você, aleluia, ele é grande, ele é poderoso, ele transforma histórias, ele muda cenários, ele muda cativeiro, ele muda situações, e ele escolheu a tua história para mudar, se prepare para uma grande mudança de vida, porque Deus escolheu você, as coisas loucas e desprezíveis desse mundo, você faz parte delas, você é uma escolha de Deus, amém, vamos orar em nome de Jesus, você quer aceitar Jesus, coloque nos comentários, sim, eu aceito Jesus, você quer se reconciliar com Jesus, coloque sim, eu me reconcilio com Jesus, vamos orar, aleluia, maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos Pai amado, Pai santo Pai querido, para te agradecer, obrigada Senhor, obrigada Senhor, porque o Senhor não vê como os homens, Pai, rastro de canta, o Senhor não vê como os religiosos, aleluia, o Senhor não vê Pai amado, aleluia, como os parentes, rastro de canta, o Senhor vê Pai amado, com um olhar de amor, com um olhar de presente, de futuro, Pai, Amandarastuí, indo pegar água ao meio dia, de tanta vergonha, que aquela mulher vivia, meu Senhor, mas o Senhor encontrou, aquela mulher samaritana, Arabastu de canta, que ninguém mais queria encontrar, e mudou a vida dela, Arabastu de canta, Arabáia, haverá uma mudança de vida, na vida do meu irmão, e da minha irmã, Pai amado, o Senhor é Deus, Pai amado, que não vai deixar, Amandarastu de canta, a vida dele, ou a vida dela, envergonhado, envergonhada, Pai, envergonhados e confundidos, serão todos aqueles, que estão se levantando, contra a vida dele e dela, porque o Senhor o escolheu, o Senhor a escolheu, o Senhor o chamou, Pai amado, para uma grande obra, Pai amado, para sim, Pai amado, a herdar os céus, obrigada por essa palavra, Senhor, obrigada pela tua escolha, porque o Senhor usa as coisas loucas, Deus preziva neste mundo, para confundir, a salva, o Senhor escolhe, Pai amado, aquele filho que ninguém dá nada, e faz, Pai amado, sem estar no meio de príncipes, faz, eu te peço, Pai, eu te peço, vai curando teu povo, vai livrando, restaurando, restituindo, abrindo o porto de emprego, fechando a sepultura, e te fazendo todo o mal, eu te peço também, Jesus, que o Senhor venha tomar, que eles estão te aceitando, que eles estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, as transgressões, meu Pai amado, lançando o pecado no mar do esquecimento, eu peço também, Jesus, aleluia, que o Senhor venha, aleluia, confessar em gente do Pai, que estão no céu, porque eles estão se confessando diante dos homens, Espírito Santo, vai dando direção a essa pessoa, Fica conosco, Pai, Filho, Espírito Santo, assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém, Deus está dizendo para você, aleluia, Ele te escolheu, você pode ser, uma escolha louca e desprezível, ninguém te escolheria, mas o Senhor, aleluia, Ele gosta dessas coisas, para confundir, Deus está dizendo, eu vou confundir muita gente, ao teu respeito, que Deus te agradeceu.